Tu desafio aceito! Eu tô aqui no meu mato particular, mas tô ouvindo, dançando, cantando muito a música Chuchuca do cantor Tiago Carvalho. Inclusive, eu quero aproveitar e desafiar a minha amiga Yanka. Amiga, aproveita, arrasa e eu quero te ver dançando, hein? Chuchuca! Chuchuca, o meu coração, ai, 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 chuchuca, tolele da cuca, tacando pedra em avião, ai, ai, chuchuca, assim você machuca o meu coração, ai, 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 chuchuca, tolele da cuca, tacando pedra em avião. Ei!